E só peço o que quero, eu sou teu homem, você é minha mulher A gente vive junto, a gente se dá bem Não deseja pensar, tá quase me dor A gente vai a lutar, e só esse amor Considerando o justo, eu sou tua, tua, tua E a Deus A gente vai a lutar, e só esse amor A gente vai a lutar, e só esse amor A gente vai a lutar, e só esse amor E só no meu lugar, você não sabe onde é Toma o meu tempo, por nós dois A cada hora, a próxima está de volta Deve ser noite terminada E vou deixar E pensar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero morar pra voltar, não Começo bem a solidão e saudade E deixa só de me buscar Eu já estou na sua estrada Só se eu não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça E vou esquecer de mim E você se puder, não esqueça Vou deixar O coração bater E você se puder Não pode nada Seguir Deixar o sol te ver A gente vai a lutar Não tem hora pra voltar Eu agradeço O coração bater E só vai Mas deixa só de terminar E você se puder Procurei o melhor Na vida noturna Como a flor da noite Eu na loarte Aqui na zona seu A dor do amor É como o outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na loarte azul E o dia da noite Vai se agonizando Não dará na dor Pois que integrante Da vida noturna Se for dormir E a dor da noite Que estava comigo Também foi embora Deixarmos seus altos Só de um novo E me quis sair E me quis sair 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 De que tempo Se venci o fogo Para onde vou Eu tô vagamente Me lembro que estou Em uma loarte Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Desar sequer Ou eu tome Daquela mulher A flor da noite Na loarte azul O que foi feito Daqueles beijos Que eu te dei Daqui na noite Cheio de ilusão E foi a razão Por nosso querer Pra onde for A nossa cabeça E me fizer Achei Não se morrindo Que o nosso amor Divesse a ouvir Talvez o mundo Esteja se vendo Vem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve Amor entre nós Pois o sonhava São a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que eu viva Senhor Vai tão Deus Seja feliz Com o seu amado Eis aqui O peito Amado E fui no sobro E vou te amar Eu sou desejo E a tua sorte Se dá meus passos Mas se me breves Algum acaso Vem as carinhas E posso ajudar Eu quero o que diz Meu nome Nosso hoje é Esqueça o meu Telefone Não me ligue Porque já estou Dançado De ser O velho Pra curar O seu velho Quando os seus amores Estão me satisfazes Cansei de ser O seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar Sua porta Quando você não Se sentia feliz Por isso É que decidi O meu telefone Pousa Você vai riscar Mais vezes Telefone Não pode deixar 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 Essa é a última vez que me vejo Só pedi me dizer adeus e parte Não vou nem se repetir e não vejo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais ir a luz Nem tratá-me com destreza Sei que em seu coração não tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para ser meu Quer dizer Nos meus sonhos de amor Olhando no seu coração Olhando no seu coração Hoje o mar escura pode Dependendo de travas e mentes Mas não resolve Esse não me avança se abençoe Seu beijo de mim Não resolve Esse não me avança se abençoe Seu beijo de mim Seu beijo de mim Seu beijo de mim Tenta mais jamais sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou Já pensou se ela só Seu beijo de mim Seu beijo de mim Seu beijo de mim Porque esse letra Que ela ainda se abençoe Seu beijo de mim 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 Mas ainda tá entendendo Que quando não passa do beijo Eu vou sentir que saírem Seu beijo de mim Seu beijo de mim Tenta mais já vai saber Veias lá já me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela só Jornal da cabinet Se tu fazer amor É lá Nave o seu beijo Porque esse letra Que ela ainda se abençoe Se eu beijo de mim Se eu beijo de mim E você me abençoe Seu beijo de mim Se tu voajou de mim Faz um prazer, porque esse da tarde ela lembra de mim Deixar de cabelo ela lembra de mim Se for prazer, eu vou rolar Faz um prazer, porque esse da tarde ela lembra de mim Deixar de cabelo ela lembra de mim Se for prazer, eu vou rolar Ele é a terra Música 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 Música